Bom dia meninas, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra falar de novo do lírio da paz, mas aqui eu quero mostrar o resultado daquela adubação que eu fiz, mostrei no vídeo lá do meu canal e ficou essa flor linda, saiu na primeira semana após aquela adubação, essa linda flor aqui, né, essa arte aqui. Que na verdade a flor é essa espiga aqui, né, essa aqui, que é uma folha modificada, né, que chama de bráctea. Na terceira semana veio essa segunda arte aqui e sabe o que eu achei interessante? Que essa folha aqui, né, a bráctea, ela tá vindo com duas pontas. Às vezes isso acontece, tá, gente, mas não é um defeito, podemos dizer que é defeito, não, é uma característica de cada planta, né, às vezes sai essas diferenciadas. Essa aqui é o meu lírio da paz, como eu mostrei, essa versão variegada é rachado com branco. Linda, ó, muito linda. Ela se adaptou muito bem aqui, gente. Como eu tinha dito, tá passando um carro, como eu tinha dito, eu tinha ela um mês, um pouco mais de um mês, depois que eu comprei da floricultura e não floriu mais. E eu fiz aquela adubação, aí aqui eu sempre mantenho o solo bem úmido, tá, vocês podem ver aqui, eu mantenho o solo úmido, às vezes eu borrifo as folhas. Mas, viu, gente, queria até citar que isso é importante, principalmente dependendo da região que você mora. Algumas pessoas até me comentaram que bate muito vento, onde bate muito vento, as folhas ressecam. Então vocês têm que ter esse cuidado, né, pra não tá ressecando as folhas, às vezes, quando é muito seco ou se bate muito vento. Você tem que tá hidratando as folhas, de vez em quando o borrifo andoado. E ele precisa, assim, de sol, tá? E aqui ele pega esse solzinho da manhã, como vocês podem ver, bate um solzinho aqui, ele precisa desse sol também pra florir, tá, gente? Eu fiquei feliz com esse resultado, linda, tá, lindamente. Mas eu tinha aqui também o outro liro, o liro gigante, é daquela, da folha, que é toda verde, né, verde brilhante, lindo. E os cuidados são praticamente o mesmo, gente. Mas ele não se adaptou. É interessante que, na teoria, a gente segue passo a passo, mas algumas plantas simplesmente não reagem, né? Mas eu tirei daqui e fiz um teste pra ver se ele ia gostar da área externa. E eu vou mostrar pra vocês. Mas antes, gente, eu queria pedir pra vocês se inscreverem. Não se esquece de se inscrever e ajudar aqui no canal, tá? Crescer. E comenta, você tem liro da paz? Você já teve? O que você faz pro seu liro da paz florir? Como é que você tá cuidando do seu liro da paz, tá? É muito importante pra gente o comentário de vocês. Eu vou gostar muito de receber, tá bom? Então, vamos lá pra fora. Eu vou mostrar pra vocês como é que tá o liro da paz gigante. Eu tenho aqui no meu quintal um lado que eu cultivo as plantas tropicais. Na parte da manhã, ele bate sol. E a tarde, não. Então, eu coloquei o liro da paz gigante aqui embaixo. Porque, como a gente sabe, o liro da paz, ele é uma planta tropical. Ele vive... Ele gosta de umidade, né? Então, ele pega sol. Só que aquele sol filtrado. Vocês estão conseguindo ver ele ali embaixo, ali atrás? O sol filtrado, ele tá abaixo das árvores, né? Das florestas. Então, eu coloquei ele aqui embaixo dessas folhagens. E, gente, ele gostou muito. Lá ele tava com as folhas murchas. Não erguia, não gostou. Não se adaptou. Diferente do outro. E aqui, eu coloquei ele, ó. Com uma semana, já começou a sair a primeira flor. Ainda tá subindo, olha. Pra ver o tamanhão que vai ser essa flor. Uma semana. Aí, antes da segunda semana, já tá vindo a segunda flor. E a gente tá indo pra terceira semana. E eu vi aqui hoje, tá vindo a terceira flor. Olha só que legal. Bom, uma flor por semana tá bom, né? Ele gostou muito dessa... Dessa área aqui que eu coloquei. E tá plantado num chão. Tá plantado num chão. Vocês podem ver. Terra de pintal. Claro, bastante matéria orgânica que eu jogo. Casca. Falco. Pedaços de carvão picado. Aqui eu tenho samambaia no tronco. A vinca. E ele gostou muito, gente. Olha. Pra ver direitinho que ele fica por baixo e pega sol. Gostou? Quem disse que ele era da página de sol? Tá aí. Esse daqui é ainda mais esse que eu tenho menos tempo, né? Eu tava com ele um mês só. Eu comprei. Eu tenho um mês. E já tá florindo. Eu comprei ele. Ele nem com flor estava. Ele gostou muito. Então é isso, gente. Vocês gostaram do vídeo? Espero que tenha sido útil. Viu, meninas? Dá uma curtida. E não se esquece de se inscrever no canal, tá bom? Ajuda o canal a crescer. Beijos. Até o próximo vídeo.